Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é a Juliana, aluna do Polo Ninder de São Roque, e hoje eu vou estar apresentando mais uma aula para vocês. Hoje a gente vai falar sobre Valon, tá? Mais uma pessoa que foi muito importante, que descobriu coisas sobre o desenvolvimento infantil e sobre diversas outras coisas, e eu vou falar na área do desenvolvimento infantil aqui, tá? Vou começar pela biografia dele. Henri Paul H. Valon nasceu em Paris em 1879, morreu em 1962, foi um psicólogo, filósofo, médico, político e político francês. Ele tornou-se conhecido por seu trabalho científico sobre a psicologia do desenvolvimento. Valon defende que o processo de evolução depende tanto da capacidade biológica do sujeito quanto do ambiente, que o afeta de alguma forma. Ele nasce com um equipamento orgânico que lhe dá determinados recursos, mas é o meio que vai vai permitir essas potenciabilidades se desenvolverem. Então Valon diz aqui que a capacidade de evolução da criança depende tanto da capacidade biológica quanto do ambiente. Então, desde a alícia criança, ela nasce sem nenhum problema ou sem nenhuma deficiência, né? Tanto quanto o meio que ela vive, isso tudo influencia no seu desenvolvimento. E a importância da afetividade no desenvolvimento humano, segundo Valon, baseia-se na afirmação que o ser humano, desde o nascimento, é envolvido pela afetividade e que o afeto desempenha um papel fundamental em seu desenvolvimento e no estabelecimento de boas relações sociais. Então, a afetividade é algo que é muito importante para o desenvolvimento da criança. Desde pequena ali, ela saber que ela é querida, ela saber que ela é amada, ela ter relações ali com o pai, com a família, com amigos, com os professores, né? O meio onde ela está. Ela ter essa afetividade, ter se perceber, assim, como um ser afetivo, né? E isso, falando um pouco sobre a educação, de como era há alguns anos atrás e de como é hoje, mudou bastante. Mas eu digo isso há muitos anos atrás, que, assim, o aluno, quando ia para a escola, ele não tinha muito essa questão do afeto. Se tinha, era bem pouca. Então, era tipo, o aluno chegava na escola, a professora tinha ali a teoria para o aluno e era tipo a decoreba, sabe, ó? O beabá está aqui, parará, 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 e copia, olha, copia, decora. Não tinha tanto afeto quanto tem hoje, entendeu? E, ao longo, foi um processo que foi desenvolvendo, né, da educação para chegar onde está hoje. Ainda tem muito que melhorar, né? A gente, como ser humano, a gente sempre tem que buscar buscar uma evolução. Mas, em relação à escola, mudou muito. Isso é muito importante no ensino da criança. Sobre a afetividade, a gente tem que ter um bom relacionamento com as crianças e elas têm que ser queridas e amadas e vice-versa, para que isso ajude no desenvolvimento dela. Não só na escola, mas também em casa, né? O desenvolvimento, para ele, só se torna possível através da integração de três dimensões psíquicas. A motora, a afetiva e a cognitiva. Exizindo uma conexão entre o equipamento orgânico do indivíduo, que é o corpo, e o ambiente e o meio social que se vive. Chegamos, então, à afetividade, que está presente em todos os estágios. Segundo Valon, ela é o elemento indispensável para o desenvolvimento humano. Foi praticamente o que eu falei, né? Ela é indispensável para o ser humano. Não tem como ele se desenvolver em todas as áreas cognitiva, motora, intelectual, sem passar pela parte afetiva. Valon, assim como o Piaget, ele divide o desenvolvimento infantil em cinco estágios. Primeiro estágio. Impulsivo emocional, de zero a um ano, predominante afetivo, onde o sujeito se expressa por meio de movimentos corporais, do contato corporal e do toque. Aqui, o aprendizado demanda uma presença e uma qualidade de troca corporal intensa, que passa pelo tato, pelo toque e pela segurança do embalo. É a partir da fusão com o outro que a criança interage com o meio ambiente, participa, se familiariza e aprende sobre o mundo que é cerca. Estágio 2. Sensório motor e projetivo, de um a três anos. Nesse estágio, se estabelece uma relação intensa com os objetos, através do contato e se inicia a indagação persistente sobre o que eles são, seus nomes e como funciona. Aquelas perguntas, as indagações. Mãe, o que é isso? Pai, o que é isso? Ou com quem está. As crianças fazem aquelas diversas perguntas. Ou, às vezes, até apontam. Quando não consegue falar, apontam. O que é isso? O que é aquilo? O processo de ensino-aprendizagem, nessa fase, solicita a disposição do educador em oferecer situações e espaços diversificados para que os alunos possam entrar em contato com diversos objetos e vivências, facilitando o processo de diferenciação em relação a cada um deles. Estágio 3. Personalismo, de três a seis anos. Nesta fase, a criança começa a se descobrir diferente das outras e dos adultos. A diferenciação se dá entre a criança e o outro. Nesse estágio, é importante que ela entre em contato com atividades que possibilitem o exercício da escolha e com crianças de outras idades. O importante nesse estágio é reconhecer e respeitar as diferenças que começam a surgir, inclusive valorizando e dando oportunidade de expressão a essas diferenças. Então, aqui ela vai começar a se descobrir a personalidade dela e do outro. Então, aqui vem aquela estágio que começa a ensinar sobre o respeito ao próximo e suas diferenças, cores, cor da pele, o jeito de falar, entre outras coisas. Estágio 4. Estágio 4. Categorial. De 6 a 11 anos. Ocorre a diferenciação mais intensa e nítida entre o eu e o outro, o que fornece a estabilidade necessária para a exploração das diferenças e semelhanças entre os objetos, imagens, conceitos e ideias. Nessa fase, é importante tanto levar em consideração o que o aluno já sabe, como diagnosticar o que ele precisa saber para dominar certas ideias. A descoberta do mundo dependerá das experiências a que terá acesso e que favorecem ou não o desenvolvimento de sentimentos e valores que auxiliam a continuidade e ampliação destas descobertas. Quinto estágio. Puberdade e adolescência. De 11 anos em diante. Aqui se delimita, de maneira mais clara e precisa, o reconhecimento da singularidade e autonomia do sujeito, com valores e sentimentos próprios, mediante ações de confronto e autoafirmação. O processo de ensino-aprendizagem deve primar pela criação de espaços e construções de vivências que permitam a expressão e discussão das diferenças e das descobertas, levando em consideração a necessidade de afirmação de relações solidárias baseando no respeito mútuo. Para Valon, o processo de desenvolvimento oscila constantemente entre a afetividade e a inteligência, de maneira dialética, podendo até mesmo manifestar regressões. As aquisições adquiridas em cada estágio são irreversíveis. No entanto, o indivíduo pode retornar algumas atividades de estágios anteriores. Para ele, não há condicionamento em extinção de comportamentos. Ou seja, um estágio não suprime as aprendizagens anteriores. Antes, as integra. Resultando em um comportamento fundado na agregação e combinação dessas partes anteriores. O movimento de aprendizagem, portanto, não segue um fluxo linear. E pode ser composto por eles elementos regressivos. O que não implica necessariamente uma defasagem incontornável. Mas ante uma característica do próprio processo. É isso, pessoal. Essa foi a aula sobre Valon. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E eu queria falar para vocês, se puderem deixar um like e comentar aqui embaixo alguma coisa do que você achou desse vídeo. Vai me ajudar bastante. Tá bom? Espero vocês na próxima aula com bastante surpresas. Fiquem com Deus. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.